Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Daqui a pouco começa a live, hein? Fica atento. Daqui a pouco começa a live, mas antes vamos falar de um elemento legal do jogo, né? Podem ser dois elementos, mas eu acho que a proximidade dos nomes pode fazer com que eles virem o vídeo só, virem uma brincadeira só. Um dos jogadores mais experientes que ainda estão no grupo do Atlético, jogador com passagem por seleção brasileira, jogador com passagem por futebol europeu, campeão de um torneio continental na Europa, então a gente eleva ainda mais a passagem desse jogador por lá, jogou com o Fernandinho, é uma peça importante, até mesmo pensando no possível retorno do Fernandinho no futuro. E o outro é uma das maiores promessas que a gente tem na nossa base, um jogador que vem do Sub-17 para o Sub-20, já estava treinando com o time principal fazia algum tempo, que mostrava uma maturidade, né? Quase um salto do Sub-17 para a equipe principal e realmente esse salto se consolidou desde o jogo contra a LDU, com todo o seu talento, com toda a sua criatividade, com todo o seu encaixe no elenco. Afinal, a saída de um abre espaço, para a entrada de outro, o garoto Jader, gentil, é mais uma vez relacionado para o jogo e vai estar pelo menos no banco de reservas contra o Corinthians. Aí vocês vão me perguntar, ah, Thiago, mas qual é a semelhança entre esses dois? Na real nenhuma. A gente está aqui para falar a diferença e a gente vai começar falando do Jadson, né? O Jadson foi um jogador que eu já criei muita briga aqui no canal por causa do Jadson, cara. Devo ter perdido alguns bons inscritos por causa do Jadson. E eu nunca duvidei do talento do Jadson. Nunca achei que o Jadson era para ser contratado por outros fatores. Óbvio que era talentoso, mas era um jogador que vinha quase de um ano sem atuar em alto nível, sabe? Era um jogador que vinha de uma situação complicada de vestiário. O que acontece agora no Atlético aconteceu no Corinthians. Óbvio que vocês vão ver alguns torcedores do lado do Jadson com esses comportamentos assim que não condizem com o futebol profissional, com o jogador do gabarito e do garbo dele, sabe? O Jadson é classe, o Jadson é cabeça em pé, sabe? Quem não acha que o Jadson seja o jogador de extremo refino com a bola? Tá enganado. A questão é, será que ele poderia ser efetivo jogando no time de Série A, jogando no time que joga e disputa as principais competições? Essa efetividade a gente não conseguiu ver na temporada passada, em 2020. Era o Jadson que entrava um passe ou outro com mais efeito, mas pro jogo ele entrega muito pouco, sabe? Pro jogo a gente não via o Jadson contribuindo na fase sem a bola. Eu lembro até num lance contra o Internacional na Arena Baixada que o Jonathan dá um expor no Jadson. Era o Jadson que não tinha nenhuma participação direta em gol na temporada passada, né? É um Jadson que começa essa temporada dando um recado que vai ser diferente. Eu me convenci, cara. A gente pode ter um bom Jadson, sabe? Um Jadson que ajuda, um Jadson que é bom nas bolas paradas, o Jadson que chega na área pra finalizar. O jogo contra o Juventude foi um jogo foda do Jadson. O Jadson fez outros jogos bons. O jogo contra o Alcas pela Sul-Americana foi um jogo muito bom do Jadson. E a gente via o Jadson se afastando da área e retornando pra construção da jogada, né? A gente sempre fala das fases do jogo e ele tava muito mais na fase do jogo de construir do que na fase do jogo de atacar. E a partir do momento que a gente tem esse retorno, essa melhora, ele sai do time, ele sai da lista de relação e muita gente se pergunta, ah, por quê? Obviamente que num primeiro momento a resposta é opções técnicas. E realmente são opções técnicas do Antônio, do nosso treinador, e ele tem esse direito, né? O Jadson contra o Atlético Mineiro justifica também um pouquinho dessa declaração do Antônio. É um Jadson que não joga nada. Mas é um Jadson que no momento que a gente vê que esse grupo é comprometido, no momento que a gente vê que a gente precisa desse comprometimento do grupo, no momento que o Atlético precisa em vários momentos correr atrás de resultados e tal, a gente vê o Jadson mandando direitinha em rede social, a gente vê o Jadson recebendo recado do treinador. O Antônio fala depois do jogo contra a LDU que esse grupo tem regras e quem não seguir as regras não vai fazer parte desse grupo. O que ele tá 100% certo. Não pode deixar virar bagunça. Em algum momento parece que o Jadson, ele foi muito parcimonioso com a moral que ele tem no clube, sabe? Ah, eu tenho muita moral, ah, eu sou ídolo, então vou deixar as coisas acontecerem. Não se justifica em campo, não se justifica fora de campo, não se justifica como líder. Ah, Thiago, o Jadson é parelheiro? Não vou dizer parelheiro, mas o Jadson não é um lútil. O Jadson tem um grupinho dele sim, bem definido, sabe? E o pensamento de vários torcedores que tinham como Jadson a lembrança de 2004, que tinham como Jadson um jogador que era um gatilho de memória afetiva muito forte, começam a perder paciência, começam a ver no Jadson. O jogador rebelde começam a ver no Jadson um jogador que não tá ali pra ajudar. E a gente sabe quando o cara tá ali pra ajudar, sabe? Não tô falando de comprometimento, não tô falando de que o Jadson é um mau caráter, tô falando do reflexo que a gente vê no Atlético Clube com o Jadson. E hoje, no Clube Atlético, o jogador que manda em direta pra treinador em semana de decisão do Sul-Americano, eu não quero perto mesmo. Em contrapartida, enquanto uns perdem espaço, outros ganham, a gente vai falar de Jader Gentil. Quem acompanha que o canal sabe que das várias e várias e várias e várias promessas que o Atlético tem no elenco, o Jader é um dos que me agrada demais. Vocês podem gostar do Emerson, vocês podem gostar do Herambiana, vocês podem gostar de vários, do Jajá, mas o Jader, cara, é um jogador raro. Por que o Jader é um jogador raro? E eu acho que é um dos principais fatores dele ter encantado o Antônio. Porque ele é versátil, ele é dinâmico. Se você vê o jogo do Jader, tu não sabe se ele é um 8, tu não sabe se ele é um 10, tu não sabe se ele é um segundo atacante, tu não sabe se ele é um camisacinho. Porque é um cara que se sente muito à vontade jogando futebol. Não é um jogador que se sente à vontade na posição tal. Eu tenho certeza que o Jader gosta de jogar futebol, sabe? O Jader tem prazer de estar em campo. E é um prazer muito grande também ver ele em campo, sabe? Jogador com várias passagens pela seleção brasileira de base, um jogador que tem uma capacidade de chegada muito forte, bate bem, bola parada, tem chute de fora da área, tem muita dinâmica, capacidade de diálogo. Se você tiver o Jader no seu meio-campo, certamente o seu time vai se encontrar. Porque ele joga fácil, ele se aproxima do companheiro pra dar o passe. Não é um cara egoísta em campo. Logo a gente que tá falando de egoísmo do outro lado, né? Então, naturalmente, essas qualidades iam fazer a comissão técnica olhar pro moleque e falar Cara, esse moleque pode estar jogando a equipe principal. Esse moleque pode estar jogando a equipe principal. Se amanhã, na escalação, surgir lá, sai Teranze e entra Jader, eu vou ficar feliz. Não sei se é um moleque pronto, não espero que seja um moleque pronto. Pode fazer uma partida ruim, pode fazer outra partida ruim. Mas a gente fala tanto do momento de transição do Atlético, que precisa ser diferente, que precisa apostar mais no jogador. Agora a gente tá querendo ver que, de verdade, assim, a gente precisa apostar nossas fichas. Eu faria um all-in, pra quem joga púlper vai entender. Tudo apostado no Jader, porque eu acho que é um jogador que não é qualquer clube que tem na base, não. Não é qualquer clube que tem na base, não. Vou torcer muito pra entrada dele. Eu vou torcer muito pro Atlético voltar a dar mais oportunidade pra esses jogadores jovens. Vou torcer muito pro Atlético olhar pro CT do Caju, olhar pros PIAs e falar o seguinte, aqui não é só um celeiro de vendas. Eu nem acho que o Atlético olhe muito isso, não. Mas eu penso muito mais nos jogadores que estão sendo emprestados do que nos jogadores que estão sendo vendidos. Os jogadores que estão sendo vendidos é porque, naturalmente, eles já deram um retorno técnico, sabe? Por exemplo, é o caso do Vitinho, deu um retorno técnico, pegou, vendido. A questão é que os jogadores que estão sendo emprestados, eles não estão tendo nem a oportunidade da dúvida. Isso me deixa muito chateado. Queria muito ver um Atlético confiando no Jajá, confiando no Reinaldo, elevando o nível do seu elenco a partir desses garotos, sabe? Então, naturalmente, não sei se o Jader vai ser o cara que vai mudar essa chavinha, sabe? Mas é aquilo, né? É a desesperança de um lado, de um cara que é ídolo do clube, de um cara que é muito querido, de um cara que já foi muito importante em vários momentos, foi um dos protagonistas de um dos anos mais importantes da história do Atlético, de um futebol extremamente bonito que poderia ser consagrado com o título brasileiro, mas é um cara que não consegue sustentar essa idolatria. E um garoto que nos traz muita esperança, esperança de um futuro, esperança de talento, esperança de uma ligação maior com a base do clube, esperança de entender que o clube atlético paranaense vê nos seus jovens uma possibilidade de, ó, a gente se manter forte por muito, 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 muito tempo.